O excesso de água na Lagoa da Ibiraquera e em Bituba tem provocado o transbordamento para ruas e residências do bairro. A medida afeta diretamente a população. Segundo informações da Defesa Civil, algumas vias já precisaram ser interditadas. Por isso, uma reunião com o Comitê Gestor de Abertura da Barra decidiu, por oito votos a quatro, abrir a Barra da Ibiraquera. A ação irá ocorrer de forma mecânica na próxima quinta-feira. A Polícia Militar deve fazer a segurança da área. Com a entrada do mar, a água da lagoa terá melhor vazão. E além de resolver o problema com o transbordamento, também promoverá a renovação das águas. E assim irá facilitar a atividade de pesca com a entrada de peixes e larvas de camarão, além de incrementar o turismo na região.